Eu saio do Brasil, mas o Brasil não sai de mim. Olha como é que ele tá, a gente tá quase na mesma paleta. Só não estamos no mesmo horário. É claro, né? Você começou a se arrumar primeiro. Ah, tá. Ela entra no banho, começa a secar o cabelo. Secar? Não sequei cabelo hoje. Não, não tô falando hoje, tô falando no geral. Ela entra no banho, começa a secar o cabelo. Depois que ela tá na metade da secada do cabelo. Aí eu entro pra tomar banho. Aí eu tomo banho. Claro, olha o tamanho do meu cabelo. Arrumo a sua barba, arrumo, visto a roupa, escuro a roupa, porque é duas horas pra eu... O que acontece? Eu ainda espero ainda mais uns 40 minutos, mais ou menos. Ai, mas toda mulher é assim. Me fala uma mulher que não é assim. Eu ainda me arrumo rápido. Se mulher não fosse a melhor coisa do mundo, a gente não esperava não.